Sexta-feira, 29 de setembro, você pode optar pela melancolia e acreditar que o duro esforço de recriar a esquerda é inútil, porque o mundo tornou-se definitivamente conservador. Nesse caso, olhe para a Alemanha, onde o partido de extrema-direita voltou ao parlamento pela primeira vez desde o nazismo. É uma perspectiva sombria e real, por isso é legítimo escolhê-la. Mas, por favor, não diga que é a única, nem a mais atual. A velha mídia brasileira ainda não vê, mas rapidamente vai tomando corpo uma outra tendência de sentido oposto. É a reemersão inesperada, como no final dos anos 1990, de uma crítica potente ao neoliberalismo. Ela vai muito além dos círculos intelectuais, desperta a juventude, propõe uma nova agenda. Como na virada do século, o movimento teve início nos países centrais do sistema, agora Estados Unidos e Inglaterra. Comecemos por esta. A revista Economist, que não nutre a menor simpatia por Jeremy Corbyn, líder rebelde do Partido Trabalhista britânico, acaba de dizer que ele é o provável primeiro-ministro do país. A imagem é eloquente. No último número da revista, Economist imagina Corbyn, um homem de 68 anos, cabelos brancos e boina, à frente da emblemática Downing Street 10, a sede do governo britânico. A porta principal, ó heresia, foi pintada de vermelho. Diante da casa, estão postados um gato e a bicicleta de Corbyn, também escarlate. Não é ironia apenas. Ainda em fevereiro, Economist previu a morte do centenário Partido Trabalhista, que seria provocada pelas políticas rebeldes de Corbyn. Repare na boina sob o túmulo. Tudo mudou em sete meses. Por terem sido capazes de atualizar seu programa e de se manter fiéis a ele, os trabalhistas reergueram-se. Nas eleições parlamentares do meio do ano, dizia-se que seriam varridos no mapa. Mas, ao invés de recuarem e se adaptarem ao que a mídia esperava deles, souberam dar a volta por cima. Seu programa teve por foco a redistribuição de riquezas, obrigar os ricos a pagar mais impostos, restaurar o Sistema Nacional de Saúde, renovar a educação, eliminar a cobrança de mensalidades nas escolas públicas, renacionalizar as ferrovias. Tudo isso sob o slogan claro. Para os muitos, não para os poucos. O resultado foi um ponto totalmente fora da curva. Depois de anos de declínio, quando obedeciam às receitas da mídia, os trabalhistas estiveram a um passo de ganhar as eleições. Politicamente venceram. A primeira-ministra conservadora, Tereza May, arrasta-se e não sabe como lidar com o trauma que a saída da União Europeia representará. Em poucos meses, os trabalhistas foram capazes de reanimar sua enorme militância. Como no Reino Unido as eleições são distritais, esses militantes dedicam-se agora a uma tática de tensionamento da representação tradicional. Vão de casa em casa, de pub em pub, distrito por distrito, questionar os votos dos deputados conservadores junto ao eleitorado. Reinseriram os jovens na política. Entre a população abaixo dos 25, reconhece Economist. Não sem o certo pesar, ele já tem um apoio de três em cada quatro pessoas. Agora querem ir adiante. Na primeira conferência do partido após as eleições, do meio do ano, que está ocorrendo nesse fim de semana, Jeremy Corbyn apresentou planos para enfrentar a especulação imobiliária. Por exemplo, estabelecendo controle público sobre os preços dos aluguéis, ou assegurando que sempre que houver intervenções de recuperação de áreas urbanas, os imóveis afetados retornarão a seus antigos moradores, ao invés de serem capturados pelas corporações imobiliárias. Corbyn também propõe, para escândalo da Economist, um quantitative easing para o povo. Na última década, os bancos centrais emitiram rios de dinheiros para a aristocracia financeira, alegando que era forma de evitar que a recessão se agravasse. Agora, esse velho trabalhista sugere, se isso foi possível, por que não podemos também imprimir dinheiro para os programas sociais, a educação, a saúde, a habitação? Um processo semelhante está ocorrendo exatamente agora nos Estados Unidos. Diante do desgaste de Donald Trump, quem está se fortalecendo não é a extrema-direita que o apoiou, nem a cúpula do Partido Democrata, mas Bernie Sanders, o candidato que questionou nas eleições de 2016 o domínio dos grandes bancos sobre a economia e a sociedade. É a mesma Economist que reconhece, o avanço tem por base políticas muito concretas. Há quatro anos, Sanders, que é senador, apresentou proposta para tornar estatal o sistema de assistência à saúde. Ninguém o apoiou. Há poucas semanas, ele voltou a apresentar a proposta. Teve a adesão de 16 senadores democratas, entre eles todos os demais possíveis candidatos à presidência em 2020. A mudança de Ares é vasta. A maior parte dos militantes já aprova a proposta de um salário mínimo de 15 dólares por hora, que Hillary não assumiu em 2016. Também defende um pacote de investimentos públicos de um trilhão de dólares na economia e o controle estatal sobre os oligopólios. Os democratas apoiam a intervenção governamental sobre a economia numa escala não vista desde o New Deal, de Franklin Roosevelt, admite, ainda que a contragosto, a revista britânica. A onda de direito é global. Inundou o Brasil. Emerge em cada post do Facebook. Mas, vê-se claramente agora, não é o único fenômeno político contemporâneo. Diante de um mundo dividido, há, entre tantas, duas atitudes principais. A primeira é render-se comodamente à melancolia, ao fim do mundo. A outra, muito mais difícil e desafiadora, é imaginar e lutar pelas alternativas. A outra, muito mais difícil e desafiadora, é imaginar e lutar pelas alternativas. A outra, muito mais difícil e desafiadora, é imaginar e lutar pelas alternativas. A outra, muito mais difícil e desafiadora. A outra, muito mais difícil e desafiadora.